o critério objetivo é o sentido real que aquilo tem na vida daquele sujeito quer dizer é claro que veja bem, é difícil para o sujeito para o próprio sujeito fazer essa avaliação muito difícil para o próprio sujeito fazer essa avaliação mas ele tem que uma hora numa hora que ele não está nem especialmente animado com o objetivo, nem especialmente desanimado, uma hora que ele está calmo ele tentar avaliar e ver o seguinte que direção a alma dele tomou desde o momento em que ele começou a fazer aquilo, quer dizer, o que aquilo trouxe mesmo que não seja em termos de resultado para o objetivo que ele está falando eu quero me tornar o homem mais forte do mundo então ele vai lá, faz exercício come megamass e faz tudo isso aí ele não deve olhar se ele está progredindo se ele está perto ou longe de se tornar o homem mais forte do mundo se isso é factível ou não não é esse o ponto ele deve olhar o seguinte se você está fazendo isso há dois, três, quatro, cinco anos muitas outras coisas aconteceram na sua vida por causa disso, muitas coisas foram ganhas outras coisas foram ganhas e outras foram perdidas essas perdas e ganhos elas melhoraram a sua vida ou pioraram? não dá para você julgar pelo próprio objetivo porque você não sabe se você vai alcançar ele você tem que julgar pelos outros efeitos em torno porque alguma coisa você perdeu já com isso e alguma coisa você ganhou às vezes, por exemplo, aquela obsessão trouxe um interesse levou o sujeito a conhecer pessoas interessantes então, por exemplo, conheceu pessoas interessantes é um ganho gastou dinheiro é uma perda gastou tempo você tem que avaliar essas outras coisas quer dizer, se o objetivo vai ser alcançado não, o sujeito não sabe mas a vida do sujeito está crescendo ou diminuindo? se ela está crescendo é evidentemente que esse é um negócio positivo e, portanto, de algum modo vocacional se a vida não só está diminuindo como a de um viciado em drogas quer dizer, não eu estou perdendo tudo mais na vida está sendo destruído em função disso aqui bom, talvez não valha a pena, hein? então, olha o círculo em torno e não o alvo em torno alguma coisa faz por nós não vai te sorよ O que é isso?